Música E agora está na hora do quadro de entrevistas do Entretendo nos bastidores do sucesso Só que você conhece entrevistados especiais contando histórias mais que especiais Solta aí meu filho Nos bastidores do sucesso, oferecimento cultural, fone 3375-9999 Muito bem senhoras e senhores, meu entrevistado de hoje nasceu em Londrina Mas ele rodou o mundo, rodou o país aprendendo e ensinando senhoras e senhores Ele que é poeta, compositor, cantor e outras cossetas más Vou conversar com o Rodrigo Garcia Lopes Rodrigo é uma honra te receber aqui Faz tempo já que a gente quer fazer essa entrevista com você Vamos voltar lá atrás Como é que começou essa tua história? Eu falei que você é poeta, que você é compositor, que você é cantor Sei também que você é tradutor brasileiro Como é que começou tudo isso? Olha, começou a parte da música, da poesia lá na adolescência Comecei a escrever poesia com uns 14 anos mais ou menos A música veio lá pelos 11 anos E depois o contato com jornalismo, fiz jornalismo na universidade E comecei a traduzir também poesia no mesmo tempo Então essas atividades todas eu faço Pra mim é uma coisa, uma atividade só Não que é uma atividade só, mas todas elas tem como base a palavra A gente tem esse quadro aqui no programa Porque a gente gosta de mostrar muito da carreira de artistas daqui E também artistas de todo o país E a gente sabe que seus livros, seus discos, eles rodaram o país Suas músicas tocam muito nas chamadas rádios cults Nós temos aqui a Universidade FM E outras rádios do país tocam muito suas músicas Como é que é que você é recebido fora aqui da nossa cidade? Quero saber como que você é lá fora A recepção tem sido muito legal Principalmente o pessoal da área da música Compositores como o Arrigo Barnabé Prata da Casa, que escreveu a apresentação do disco Adeus coisas que nunca tive Dívidas externas, vaidades terrenas Lupas de detetive Adeus Adeus plenitudes inesperadas Sustos, impetos e espetáculos Adeus Adeus que lasse O disco que você lançou essa semana foi o Canções do Estúdio Realidade Por que esse nome? Olha, Estúdio Realidade é uma expressão do escritor americano William Burroughs Que é um escritor da Beat Generation dos anos 50 e 60 Que foi minha tese de mestrado e que eu entrevistei ele em 92 Ele usa uma expressão no livro dele que é Estúdio Realidade É uma expressão que é assaltem o Estúdio Realidade e retomem o universo É uma expressão que ele usa para criticar Estúdio Realidade é onde a realidade é fabricada, onde ela é editada, manipulada Como uma crítica aos meios de comunicação de massa que manipulam a informação Você não sabe mais o que é verdade ou ficção Eu uso essa expressão como uma metáfora Estúdio Realidade para mim é uma metáfora do mundo em que a gente vive Então é um mote tanto do livro Que está saindo agora, vai ser lançado pelas sete letras Do Rio, que chama Estúdio Realidade É o meu primeiro livro de poemas desde 2004 Porque eu estava dedicado a um romance policial E daí tem o meu segundo CD O Canções do Estúdio Realidade Que foi lançado em fevereiro Foi lançado em São Paulo No Sesc Belenzinho Sesc Maringá Ah, então ele já foi lançado agora que ele está sendo lançado aqui no Brasil É, é O lançamento oficial dele nacional foi em São Paulo No Sesc Belenzinho Depois teve Sesc Maringá Dia 10 agora no Valentino E dia 24 no Solar de Botafogo, Rio de Janeiro E aí vamos tentando conseguir outros shows Para divulgar o trabalho Quatro pontos cardeais Quatro estações no ano Quatro cantos num cubo Quatro linhas de um campo Aí eu queria saber dos videoclipes Tem dois videoclipes dirigidos pelo Anderson Craveiro Amigo nosso também Que é o Quaderna e o New York O que era uma verba para um clipe Nós conseguimos produzir dois E foi assim, um resultado fantástico Que já pode, já está liberado para ser visto Foi lançado no Valentino dia 10 E o Quaderna é a música que abre o disco E o New York é a música que fecha o disco E são muito diferentes A Quaderna é uma música, apesar dela ter um punch Ela é uma música mais, ficou um clipe mais meditativo, mais melancólico e tal Mais jab, mais jazzisco E o New York já é o rap, é o funk, é o ritmo, é a velocidade dos cortes E o Anderson fez um trabalho assim, brilhante Eu adorei trabalhar com ele E o resultado ficou muito, muito bom Ele com a pequena equipe dele Conseguimos, fizemos uma coisa muito legal Que foi gravar o New York nas ruínas do Ouro Verde Pedimos autorização para o pessoal lá da Casa de Cultura Ficamos três dias gravando lá Vai ficar para a história Vai, vai ficar porque o Ouro Verde vai começar a ser reconstruído agora Então, assim, é o cenário ideal Porque a dúvida era como trazer, como fazer Nova York em Londrina E aí fomos com muita criatividade, discutindo muito Chegaram à conclusão de que usando as ruínas do New York Usamos as paredes para projeção de imagens E a banda cinemática, né, tocando lá comigo no palco Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk Don't walk, don't walk, don't walk, don't walk, don't walk No quaderno nós usamos o vagão Vagão de trem antigo que está no Museu Histórico ali Foi um dos cenários A zona rural de Rolândia O cemitério São Rafael de Rolândia Então é um clipe mais outdoor, assim, né E o New York ficou uma coisa mais fechada, mais opressiva Já que a gente entrou no assunto cinema A gente não pode conversar com você sem falar de um personagem Do filme Satori Uso Que é um curta-metragem do Rodrigo Grota Que foi premiadíssimo em Gramado Se eu não me engano em 2007 ele foi premiado A gente estava lá, foi o primeiro ano que o Entretendo Fez a cobertura do festival Foi emocionante porque Foi o filme do Festival de Gramado Mais premiado da noite E que ligação esse filme tem com você, Rodrigo? Todas, né? Porque eu sou o pai da criança, vamos dizer assim O Satori Uso é um personagem que eu inventei em 84 É um poeta japonês brasileiro De 84? É, 84 Foi publicado na Folha de Londrina Eu editava uma página chamada Leitura na Folha Que era uma página de literatura e poesia Que saia domingo E eu tinha escrito uns poemas influenciados pela poesia oriental Pelo haikai, a coisa desenbudista Só que não pegava bem eu publicar na página que eu editava Os meus próprios poemas Daí eu tive a ideia de inventar um poeta E peguei uma fotografia de um velhinho tomando saquê Num boteco em Tóquio Criei uma biografia pra ele E ali aparecia Quem via a página Satori Uso 1925, 1985 84, 85 E ali tinha a biografia E eu dizia Acabou de morrer Londrina Perdeu um dos seus grandes poetas Pouquíssimo conhecido Passou a batida Eu contava toda a história dele Desde a saída do Japão A ida dele pros Estados Unidos A convivência dele com a Beat Generation E só você sabia disso? Só eu sabia Eu inventei a história que ele foi convidado pra vir Pra Açaí Que no caminho ele pede toda a obra dele A obra poética dele é extraviada no navio E ele vem cuidar aqui de um sítio em Açaí Vira sitiante Até que os discípulos A comunidade descobre Que o grande poeta Satori Uso Tá escondido Tá refugiado em Londrina E começam aí os discípulos A virem visitá-lo Na propriedade e tal E foi uma história bem legal Você criou essa história Pra criar as histórias dele? Não, eu foi uma Eu criei a biografia dele Pra justificar a publicação Dos meus poemas na página Bacana Rodrigo, pra gente encerrar o nosso papo A gente poderia encerrar com Música ao vivo Uma das músicas do seu show? Isso, eu vou tocar uma música Que não é minha Que eu toquei no show Que é a do Vitor Ramil Que chama Neve de Papel Vamos ouvir? Vamos lá Quem se vai Ali Olha sou eu Sob a neve de papel Que cai De um céu De janelas Do ano que foi Será que vem Alguma carta pra mim Mas de quem Virá O que irá dizer Que surpresa Que surpresa Encontrar Você Aqui São janelas Feitas de ar Todas iguais Qual delas Te abre por mim? O que é o Senhor é o senhor? Amém